Hi! Para quem não me conhece, eu sou a Thais e decidi fazer os vídeos para o YouTube falando sobre a vida na Holanda, como é viver na Holanda. Eu vivo aqui tem um aninho e quero falar mais sobre isso, esclarecer dúvidas, questionamentos e nesse ano de 2023 que vai chegar, eu acho que tem muita gente que vai querer imigrar para a Europa, né? Não os cu! Mas eu decidi ficar aqui por mais uns dois anos e voltar para o Brasil. Gente, a maioria dos brasileiros que vem para cá querem viver aqui, mas não é meu caso. Eu tenho um ano aqui e já tenho certeza de que eu quero voltar para o Brasil. Não é aqui que eu quero passar o resto da minha vida, mas é bem legal viver aqui. Deixa eu ver aqui na minha lista de temas. O que eu vou falar agora? Tá bom, vou falar como é morar na Holanda. Gente, morar na Holanda é muito tranquilo. Os holandeses são muito legais, particularmente eu gosto. Não tenho problemas com nenhum holandês e meus chefes são todas holandesas e holandeses e eu gosto muito, eles são muito legais, muito gentis. Não tem problema quando eu vou no mercado que eu não falo holandês, não falo inglês, mas é muito tranquilo. Eu faço minhas compras, aí eu... Ai, sorry, não speak english e nem netlets, mas... Quero saber o preço. Quanto? Dinheiro? Tals e tals. Uso mímica, gente. É muito tranquilo. O pessoal sempre ri quando eu tô usando minhas mímicas. Nossa, é muito engraçado. O Univor é de vergonha, mas é muito engraçado. Meu namorado, né, gente? Ele fala que sou louca, mas é bem legal. É uma experiência. Eu levo isso como uma experiência e eu acho muito divertido. Não me estresso com muitas coisas. Gente, mas viver na Holanda é um frio. É você andar de bicicleta pra cima e pra baixo e o vento forte te derrubando, te empurrando pro canal. Porque onde você vai, tem canal aqui. É impressionante. E toda vez que eu tô pedalando, me falta energia, mas eu consigo. Dá pra treinar, gente. Eu já troquei de academia duas vezes, porque eu gostava da academia, só que eu tive... Não concordei com algumas opiniões. Enfim, troquei de academia e tranquilamente, gente. Treino tranquilamente. Tenho cartão de débito. Fiz meu BSN, que dura três meses, graças à dica de uma amiga. Obrigada, amiga. E tenho conta bancária aqui na Holanda. É muito bom ter uma conta na Europa, porque você consegue fazer suas transferências tranquilamente pro Brasil, né? Porque como eu estou... Como eu quero voltar pro Brasil, eu já estou fazendo os meus trâmites, passando de euro pra real, pra deixar guardado, né? E, na verdade, eu tô investindo, né, gente? Eu não tô deixando guardado, porque é muito fácil gastar ou emprestar dinheiro. Porque quando você vive na Europa, o pessoal pede muito dinheiro emprestado, essas coisas. eu não queria falar. Porém, vou falar. As pessoas perdem muito dinheiro emprestado. Por isso, eu invisto o meu dinheiro, porque o meu dinheiro fica trancado e sinto muito. Não posso tirar. A não ser quando tem alguma emergência com a família, aí tudo bem, né? Aí eu faço uma transferência. Enfim, tá bom. Treino, tenho conta bancária, faço minhas compras sozinha, tanto nas lojas quanto online, compro bastante online. Fui de metrô uma vez pra Amsterdã, que eu fui pra Utrecht, me perdi e tudo. Só que é muito tranquilo andar de ônibus e de trem. É só você ter coragem de ir e ir. lindamente. Tem bastante brasileiro, gente. Você pode encontrar a sua turma certa, fazer amizades. Particularmente, é... Eu sempre fui muito... Como eu vou falar? Ai, não sei. Eu tenho amigas específicas. Eu gosto de um certo tipo de pessoas. Tipo, minhas amigas, eu gosto de amigas mais velhas, mais experientes. Também tem amigas mais novas, só que eu sempre me dei muito bem com amigas mais velhas, porque eu gosto muito de experiências alheias. A gente aprende muito com isso. Então, querendo ou não, é escasso, né, o número de pessoas aqui. Então, é um pouco solitário. Eu me sinto sozinha, às vezes. Sinto falta das minhas amigas no Brasil, minha família e tal. Mas morar aqui é muito tranquilo. A gente pode viajar lindamente de carro pros lugares. Paris é bem ali. A gente foi pra Paris, acho que são seis horas de carro. Dá pra ir pra Bélgica, pra Alemanha, pra Portugal. Uma amiga minha aqui postou, essa semana, carona pra Portugal de carro por 150 euros. Tranquilo, né, gente? Tem viagens que o pessoal faz, assim, de fim de semana, pra Disney em Paris por 250 euros, 280 euros. Muito tranquilo. Gente, é muito tranquilo viver aqui. Com documento ou sem documento. É bem legal. Mas o pessoal que tem documento paga muito imposto, né, e tudo. Então, viver é legal. Não é o certo, né, gente? Porém, você se livra de pagar tanta coisa, tanta taxa. Taxa, taxa disso, taxa daquilo. E é isso. Falei um pouco aqui. Eu ainda estou trabalhando um pouco no canal, tô meio perdida. É muito confuso, muita coisa. Mas eu vou melhorar e começar a postar coisas. Então, obrigada. Não se esquece de se inscrever. Doi!